Eu queria chamar o Jefter aqui pra estar ministrando uma canção, né, mas vamos receber o Jefter com muito carinho, amém? Jefter Figueiredo, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, o sobrenatural nesta noite vai acontecer na sua vida, meu irmão, amém, igreja? A atmosfera de milagre nesta noite vai acontecer na sua vida, mas basta você esquecer o seu passado, o ciclo de pobreza, ruína, miséria, escassez, será quebrada nesta noite, em nome de Jesus, você pode glorificar o nome de Jesus, amém, igreja? As enfermidades serão curadas nesta noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a sua história vai mudar. Foi cravado numa cruz, os cravos foram levados, os seus pecados, e nesta noite, Jesus Cristo te pede, Abra o seu coração pra Ele, não desista, não desista, porque Ele vai te abençoar, meu irmão, não desista, porque Ele vai te abençoar, aleluia! Ó Espírito Santo de Deus, assim como tu abençoaste aquela mulher de fluxo de sangue, há 12 anos, Senhor, precisando de uma cura, mas em nome do Senhor Jesus, você será abençoado, e ela foi passando por obstáculos, muitos obstáculos na sua vida, não tinha mais esperança de nada, mas o Senhor Jesus veio purificando a sua vida, e ela colocou no seu coração, se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, E foi assim que aconteceu, a sua fé mudou a sua história, aleluia! A madeira ainda tem teu cheiro, e o teu sangue ainda está sobre os cravos, A madeira era a minha natureza, e os cravos eram os meus pecados, Meu orgulho foi cravado em teu lado, Teu amor aniquilou o meu pecado, E o teu sangue mudou minha história, E com grande glória me comprou, Me deste vida em tuas promessas, E na sala do trono me levou, Aleluia! Aleluia! Me levou a sala do teu trono, oh Deus! Há um som de superação nesta noite, oh Deus! Porra se derramada nesta noite, oh Deus! A madeira ainda tem teu cheiro, E o teu sangue ainda está sobre os cravos, A madeira era a minha natureza, E os cravos eram os meus pecados, Meu orgulho foi cravos, Meu orgulho foi cravado em teu lado, Teu amor aniquilou o meu pecado, Canta aí! E o teu sangue mudou minha história, E com grande glória me comprou, Me deste vida em tuas promessas, E na sala do trono me levou, E na sala do trono me levou, E o teu sangue mudou minha história, E com grande glória me comprou, Me deste vida em tuas promessas, E na sala do trono me levou, Aleluia! Aleluia! O Senhor Jesus Cristo está curando a sua enfermidade em nome de Jesus, A profissão financeira será derramada agora, Vai abrir porta de emprego para você nesta noite, O sangue de Jesus vai purificar a sua vida meu irmão, Em nome de Jesus, Em nome do Senhor Jesus, A sua história vai mudar nesta noite, A sua história, Em nome de Jesus, Todo ciclo de maldade será quebrada nesta noite, A porta será aberta para você, Aleluia! 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 Leva-me à sala do trono 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 Aleluia Quem imaginaria Aquele cego Bartimeu Quem imaginaria e queria enxergar É só você ter essa determinação Que você será abençoado nesta noite O teu milagre vai acontecer Quem sabe nesta noite você Tem passado por muitos problemas Você dentro da igreja mesmo A sua mente ainda não foi mudada Mas nesta noite A porta vai se abrir pra você A porta vai se abrir pra você O teu milagre Sobrenatural O teu milagre sobrenatural E o teu sangue Mudou Minha história E com grande glória Me comprou Me deste vida E tu Me faz E na sala do trono Me levou E na sala do trono Me levou E na sala do trono Me levou Me levou Jesus E na sala do trono E na sala do trono Me levou Me levou